Bom dia, foi animado, foi Luciano que aqueceu vocês, muito bem, bom dia também para os colegas aí do resto do Brasil, nós começamos então a última sessão expositiva aqui do nosso curso, lembrando que a gente amanhã, de manhã tem atividades também muito importantes, temos a nossa avaliação no primeiro momento, lembro a todos que essa avaliação é menos de vocês e mais da gente, quer dizer, a gente está, não é uma avaliação individual, é uma avaliação do grupo, para a gente tentar medir até que ponto essas ideias que a gente procura passar chegaram a vocês, então é para fazer com absoluta tranquilidade, porque os examinados somos mais nós do que vocês. E também amanhã nós temos a nossa tradicional sessão de respostas a perguntas, que obviamente depende das perguntas, então a gente pede que vocês aqui do Rio, vocês do resto do Brasil, nos enviem estas perguntas para que a gente possa discuti-las na nossa sessão de encerramento amanhã. Podem ser perguntas sobre o nosso curso, e podem também, na medida do possível, a gente vai respondê-las perguntas mais gerais sobre o ensino de matemática e outras questões. Bom, quando nós planejamos esse livro, o Temas e Problemas Elementares, lá em 2002, 2003, nós achamos que devíamos incluir um capítulo relativo a noções de estatística, por diversas razões, primeiro porque ela é um tópico que está nos parâmetros curriculares, está nas avaliações nacionais. É uma oportunidade da gente trabalhar nas aulas de matemática com coisas que são do mundo como um todo, quer dizer, ajuda a gente a vender a matemática como algo que se relaciona com outras disciplinas, com o mundo aí da informação. E também porque a estatística estava começando a ser importante nas avaliações como o Enem, que tinha recém-iniciado. Hoje em dia essa importância aumentou ainda mais, porque o Enem passou a ser já, de fato, a principal forma de ingresso nas escolas. A única exceção para isso, hoje em dia, é no estado de São Paulo, em que a adesão ao Enem é menor, mas no resto do Brasil, as universidades federais, em peso, estão aderindo. Então, é importante que a gente habitue os alunos, desde cedo, a trabalhar com informação, com diversas formas de mostrar informação. E uma dessas formas, do qual o Enem, por exemplo, é bastante rico, são em gráficos que falam de dados estatísticos. Eu queria chamar a atenção que, embora, de uma certa forma, todo gráfico corresponda, que aparece, por exemplo, no Enem, corresponda a uma informação, portanto, corresponde a uma coleta estatística de algum modo, há dois tipos de gráfico que são tratados e analisados de maneira diferente. Então, a grosso modo, quando a gente fala uns gráficos, a respeito de gráfico, há duas formas de gráfico que aparecem com frequência. Um, uma forma importante, é um gráfico que mostre a relação entre variáveis. Esses gráficos, normalmente, uma dessas variáveis é o tempo. Então, um tipo de gráfico que é bastante comum da gente analisar, é um gráfico que representa uma evolução de algo ao longo do tempo. A outra, o outro tipo de gráfico é de uma distribuição estatística, em classes. A gente usa gráficos, muitas vezes, para, uma vez que você tenha colecionado dados a respeito de uma certa situação, organizar esses dados em categorias e mostrar esses dados de maneira agrupada. Então, por exemplo, se aparecer um gráfico, que é um gráfico assim, essa forma de gráfico aqui é super comum de aparecer. Um gráfico como esse é um gráfico do primeiro tipo ou do segundo tipo? Exatamente. O colega ali respondeu muito bem. Como muitas vezes é o caso, a resposta é que depende. Não é a forma do gráfico que determina o que ele representa. Então, por exemplo, se esse gráfico é número de acidentes, e aqui são anos 2008, 2009, 2010, ele está representando o quê? Uma relação entre variáveis. Como é que uma certa variável evolui ao longo do tempo? É, de uma certa forma, podia ser uma distribuição estatística, mas não é bem o que uma distribuição estatística representa, porque esses dados não foram colecionados todos ao mesmo tempo e depois classificados. Então, conceitualmente, as perguntas que são importantes aqui são diferentes das perguntas. Então, quais são as perguntas que são naturais a gente fazer aqui? Se houve aumento, se houve diminuição. Não é muito importante você perguntar, por exemplo, que fração os acidentes de 2008 representam do total. Isso não é uma pergunta muito interessante. Você pode fazer? Pode. É interessante? Não. Você tem uma evolução temporal, que é o aspecto mais importante. Agora, se você tem um outro gráfico, que é exatamente o mesmo. Mas ele podia ser um gráfico em que eu represente aqui o número de alunos, e aqui eu represente desempenho. Ruim, regular, bom. Então, esse mesmo gráfico aqui agora está representando uma distribuição estatística. Quer dizer, eu colecionei essas informações ao mesmo tempo e estou querendo fazer essa classificação. E aqui sim. Aqui não faz sentido você perguntar, quando passa de regular para bom, aumento ou diminui? Pergunta um tanto estranho. Mas os alunos que ficaram ruins, que fração representa do total? Então, dependendo do que os dados estão representando, o tipo de pergunta que é razoável, e é importante a gente estimular os alunos a perceber que perguntas são razoáveis aí nas diversas situações. Então, voltando aqui aos objetivos desse material, que está no livro que vocês receberam, que eu espero que vocês leiam depois, eles procuram representar, procuram apresentar para a gente o tipo de preocupação que a gente devia levar para os alunos. Quer dizer, se você olha apenas do ponto de vista de responder a perguntas de concursos e tudo, o contato aí com gráficos e representações de dados é muito limitado, porque você tem as representações prontas e quer extrair informações delas. Mas você, como cidadão, como profissional, é importante que você seja preparado para preparar informações. E aí, é importante que os alunos aprendam a organizar gráficos, dados em tabelas e gráficos, que tipo de representação é apropriada para cada tipo de dado, que tipo de medição a gente pode fazer sobre esses dados para poder resumir essa informação. É aí que aparecem as chamadas medidas resumo, de tendência central e de variabilidade. a média, a mediana, a desvio padrão. Então, ensinar os alunos também, agora é o outro lado. Depois de representar, depois de você conseguir olhar esses dados, o que a gente pode concluir a respeito de um conjunto de dados a partir dos gráficos. É para isso que a gente faz gráfico. A gente faz gráfico para poder ter uma visão global de um certo conjunto de dados, que a simples análise dos números torna difícil. Então, dentro daquela linha aí de que uma imagem vale mais do que mil palavras, qual é a lógica disso? A lógica é que imagens a gente vê de maneira global. Então, a gente tem uma ideia geral de um conjunto a partir dos gráficos. E tem um outro aspecto muito importante, que não são propriamente tratados aqui no nosso ensino, nem são tratados nesse material, que é o lado, digamos, mais nobre da estatística, mais interessante da estatística, que é, ok, uma vez que você fez essa coleta dos dados, representou esses dados, o que você pode tirar daí, por exemplo, para fazer um prognóstico, por exemplo, para prever o resultado de uma eleição. Então, esse tipo, essa relação da estatística com a probabilidade é algo que está fora aqui do escopo dessas notas e do que normalmente se trabalha no ensino básico. Então, uma coisa que eu acho que é importante, se vocês forem trabalhar com isso, é, de alguma maneira, colocar os alunos para lidar com dados que sejam do universo deles. Então, a gente mostra aqui algo que a gente fez realmente para poder produzir os exemplos aqui do livro. que foi fazer uma pesquisa com os professores que participavam de um programa de aperfeiçoamento aqui no IMPA. Então, eu acho que se vocês forem tratar esse assunto aí com os alunos, é interessante usar uma estratégia parecida. Vamos pegar aqui a turma e vamos nos conhecer melhor. É claro, adaptando esses dados a dados relativos a esse universo. Então, o que que eu procurei fazer aqui com esses dados? Não é exatamente porque... Bom, a gente até tinha interesse em saber o perfil das pessoas, etc. Mas, nessa pesquisa, eu procurei também colocar coisas que, obviamente, não me interessavam. Não estava interessado propriamente saber a altura, peso das pessoas. No caso aqui, não era algo que realmente me interessava. Mas, para poder ter aqui, nessa pesquisa, a oportunidade de ilustrar de que, quando você trabalha com dados, há dados de diversa natureza. E a natureza dos dados, ela influencia diretamente o tipo de representação que você vai utilizar para resumir esses dados e a maneira como você vai poder trabalhar esses dados. Então, isso é algo que... Vou falar logo em seguida, mas tem dados aqui que têm diversas naturezas. Tem dados que são numéricos, então, peso, por exemplo, é um número. Tem dados que são puramente qualitativos, como esse aqui. Onde é que você mora? Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, outro município. São dados qualitativos. São classes. E tem dados como esse que estão aqui. De modo geral, qual a contribuição do programa para o seu aprimoramento pessoal? Muito grande, grande, razoável, pouco. Vocês conseguem perceber qual é a diferença entre esse tipo de informação e esse tipo de informação aqui? Ambos são dados não numéricos. São dados qualitativos, de um certo modo. Mas de forma diferente. Ordenado. É isso. No caso, aqui de cima, essas regiões estão identificando regiões da cidade as quais não cabe nenhuma ordenação. Não sei, talvez, proximidade do IMPA ou coisa parecida, mas não há nenhuma ordenação lógica dessas regiões. Enquanto aqui, existe uma ordenação lógica. Então, se a pergunta é qual é a contribuição para o aprimoramento pessoal, tem influência se o xizinho está à esquerda ou se está à direita. Isso tem uma interpretação. Então, é importante que a gente... Então, esse aqui é o resultado aqui dessa pesquisa que foi feita, que é usada aqui para a gente fazer a maior parte dos exemplos. E a outra pesquisa, outros dados aqui que a gente utilizou foram notas obtidas por esse grupo em dois cursos que estavam sendo realizados aqui. Notas em funções eram boas, em combinatória nem tanto. Mas o importante é perceber que há dois tipos de resposta, que é uma resposta numérica ou quantitativa e uma resposta categórica ou qualitativa. E as variáveis qualitativas, não numéricas, elas, por sua vez, elas podem ser também classificadas como variáveis que você pode ordenar de algum modo ou não. Isso vai fazer diferença na hora de você escolher o tipo de representação. Então, aqui tem um exemplo. Então, desse, no nosso grupo, a gente colheu esses dados que falam das preferências pelas áreas da matemática. O que você gosta aqui. Então, as pessoas, pelo jeito, quem ganha, quem não tem preferência, o que pode significar que gosta de todas e que não gosta de nenhuma, naturalmente. E, das outras, é que gosta de geometria, o que me surpreendeu. Porque, os professores, muitas vezes, relatam aí que geometria é algo que não tem tanta segurança quanto outras partes. Enfim, esses foram os dados. E aí, tem duas formas diferentes da gente representar esses dados. Então, num caso, a gente está utilizando um gráfico de barras. No outro lado, a gente está representando um gráfico de pizza. Gráficos de pizza estão um pouco desgastados. depois que ficou fácil fazer gráfico de pizza com Excel ou coisa parecida, houve certo abuso desses gráficos. A gente vê o pessoal que faz infográficos e tudo, hesita um pouco em usar gráficos de pizza. Mas, nesse caso, qual das duas representações vocês acham a melhor? Da esquerda ou da direita? Então, as duas estão corretas e muitas vezes usar uma representação ou outra é uma questão daquilo que você quer enfatizar. Então, no gráfico da direita, algo que é muito mais fácil de ver é o que cada uma dessas classes representam do todo. Então, quando você, a principal coisa que você quer enfatizar é quanto isso representa do todo, gráficos de pizza são gráficos que passam essa ideia de maneira muito clara. Quando você quer representar, ver com mais clareza por exemplo, que o valor realmente absoluto de uma das classes ou propriedades mais quantitativas, eles podem ser melhor você usar um gráfico de barras. Mas, nesse caso, não tem mais uma questão de preferência pessoal. Agora, aqui tem outro exemplo em que é... Bom, a primeira coisa é que se você usar uma representação como essa, se é para você usar uma representação por barras, aí a maneira mais razoável é que você, para o gráfico de pizza não faz muita diferença, mas aqui, se você quer justamente representar a relação entre as grandezas, fica mais fácil de ler se você, por exemplo, ordenar essas categorias pela quantidade de pessoas que estão em cada classe. Aí, esse gráfico aqui acaba sendo um gráfico também bastante efetivo. Nesse caso, é realmente uma questão um pouco de gosto e um pouco daquilo que a gente quer enfatizar. agora, olha essa outra aqui. Esse dado não é da pesquisa, é um dado fictício para ilustrar esse ponto. Digamos que você fez uma pesquisa de opinião com a respeito de um governante, eu acho que vários de vocês aqui teriam um governante específico para perguntar, mas é uma pesquisa fictícia a respeito do desempenho aqui de um governante. Foram feitos esses dois gráficos. E aí, qual dos dois gráficos vocês acham que é o mais apropriado para essa situação? Da esquerda ou da direita? Quem prefere da esquerda? Quem prefere da direita? Pois é, eu prefiro da direita nesse caso. Prefiro da direita porque essas características que estão aqui, esse dado é qualitativo, mas ele é um qualitativo ordenado. É um qualitativo em que essas classes, embora não sejam numéricas, elas admitem uma ordenação. e ao admitir uma ordenação, se você representa um dado em que essa ordenação fique clara, você tira informação dela. Então, se você olha aqui o gráfico de pizza, seria muito difícil você distinguir se você tivesse duas classes que foram muito votadas. Então, você olhando aqui para o gráfico de pizza, só de relance, não dá para saber se esse desempenho desse governante é julgado bom ou ruim pelo público. Só de olhar, a ideia não aparece. Porque, como eu disse, no gráfico de pizza, o que aparece é quanto cada classe representa do total. Mas não é bem isso que você quer saber. Então, se você tiver, muito pouca gente acha esse cara péssimo, mas muita gente acha ruim, o julgamento é negativo. No gráfico lá da direita, em que esses dados aparecem, as classes aparecem ordenadas, essa informação se torna muito mais clara. Só de relance, eu vejo, mais gente acha o cara ruim do que bom. Porque o gráfico está pesando mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Também vejo, só de sair, as pessoas, esse cara é um cara que divide as paixões, um cara polêmico, provavelmente. Tem gente que gosta, tem gente que detesta, tem pouca gente ali no meio. Então, provavelmente é um cara polêmico. A gente consegue ver mais coisa no gráfico da direita do que no gráfico da esquerda. Eu coloquei esse exemplo aí, até por causa de um caso extremo. Justamente nesse curso que a gente estava trabalhando com os professores na época, tinha uma atividade, um laboratório de informática, em que eu pedia para fazer um gráfico que mostrasse a distribuição das notas. Então, tinha uma prova, uma dessas provas aí, para classificar as pessoas com notas entre 0 e 1, 1 e 2 e assim por diante, e fazer o gráfico. E houve, pelo menos um grupo, que mostrou um gráfico de pizza para isso, o que é completamente inadequado. Está errado? Não, não está errado, mas não cumpre a função. Um gráfico de pizza, um gráfico deve facilitar a nossa visão do dado. Então, se você pega um dado como esse, distribuição das notas e coloca no gráfico de pizza, está escondendo, não está me ajudando em nada a entender se a turma foi bem, se foi mal, como é que as notas se distribuíram mais para baixo, mais para cima, tudo isso fica escondido lá, um desenho bonitinho, mas de pouca utilidade. Então, isso é algo que é importante a gente ter ciente de que desenhos bonitinhos nem sempre são a melhor forma de representar um dado. Bom, às vezes é, quando você quer passar uma informação que não é completamente verdadeira. Uma coisa, por exemplo, eu não sei se provavelmente vocês assistem o Jornal Nacional, todo mundo assiste o Jornal Nacional, quase todo dia tem uma notícia a respeito de como é que o dólar variou nesse dia. Então, o gráfico do Jornal Nacional para o dólar é sempre assim, preço inicial, preço final e uma reta. E eles escalam esse gráfico de tal maneira que não importa se subiu pouco ou se subiu muito, é uma reta sempre com a mesma inclinação, ou seja, é um gráfico perfeitamente inútil. Faria sentido se eles mostrassem como é que foi nos dias anteriores para saber se subiu mais, subiu menos, mas só para me dizer se subiu, desceu, fazer um gráfico como esse, perda de tempo. Isso acontece. Não sei se eu tenho aqui, vamos ver se a gente tem... Então, um dos exercícios que a gente que tem aqui, que eu acho interessante aqui a gente discutir, é esse. Algumas dessas coisas foram tiradas de um livro que tem o título sugestivo de como mentir com estatística. How to live statistics. Que o ponto é que você, muitas vezes, pode passar uma ideia distorcida ou por ser desavisado ou intencionalmente. e esses gráficos que estão aqui representam três situações em que esses gráficos para representar essas situações são de qualidade duvidosa. Então, o primeiro está mostrando lá uma pesquisa em que essas classes foram divididas desse modo. e aí a gente representou essas informações nesse gráfico de pizza tridimensional que é mais bonitinho em perspectiva. Por que que essa representação não é boa? Ou vocês acham que é boa? É boa? Qual é o efeito dela? Isso. Alguém falou que a parte da frente parece maior. Então, olha as classes B e C ali. As classes B e C são praticamente o mesmo tamanho. Uma representa 28%, a outra representa 29%. Quase a mesma coisa. Mas uma pessoa que olha aquilo ali fala o C é muito maior do que o B. Por que? Porque a representação está em perspectiva. e essa perspectiva dá a impressão de como aquela frente voltada aqui para a gente do C é maior, a gente associa a uma parcela maior dessa nossa classificação. Então, coisas em perspectiva são difíceis de analisar. O segundo, o que vocês acham que tem não é de errado, tá? É de perigo de passar uma ideia errada. Por que que vocês acham que alguém pode ser um pouco enganado? Exatamente. é o fenômeno lá do Jornal Nacional. Como você, o ponto de referência deles, é sempre o ponto inicial e lá a escala é ajustada, você não tem termo de comparação. Então, o que está acontecendo aqui é que você está usando uma origem que não é o zero. você escolheu como origem é o 25. Aí, depende um pouco daquilo que você está representando. Por exemplo, se isso aí fosse temperatura, eu não teria nada contra, tá? Porque temperatura não tem um valor, então, uma temperatura de 20 graus não é o dobro de uma temperatura de 10 graus, não faz sentido, tá? até faria sentido se você considerasse o zero absoluto, porque aí teria a ver com energia, etc. Mas uma temperatura de 20 graus Celsius não faz sentido você dizer que é o dobro de 10 graus Celsius, não tem nenhum significado, porque a origem é arbitrária. Se você exprime essas temperaturas em Fahrenheit, por exemplo, não vai ser o dobro, tá? Então, se fosse temperatura, a origem não seria importante, mas se for vendas ou coisa parecida, provavelmente é. É por isso que quando você tem esse tipo de situação, o honesto é você fazer esse tipo de coisa, você quer representar algo em que os números relevantes estão 30, 40 e 50 como ali. E você não quer representar o gráfico todo que parte da origem, porque isso ficaria com que as coisas ficassem muito pequenas a variação. Então, uma maneira honesta de fazer isso é esse tipo de representação assim, quando você faz algum tipo de indicação de que você está comprimindo aqui o eixo. Porque aí você fala, toma cuidado que a origem não está aqui, a origem está lá embaixo. Já viram esse tipo de representação? Ela serve para isso, para você poder informar aí ao seu leitor que a sua origem não é a origem, a origem não corresponde ao zero. E aqui? Tem, novamente, coisas que variam. Agora, a origem é comum, eu estou representando esse número de pessoas aí, por exemplo, vendas. Pois é, é porque eu estou representando o dado conforme a altura desses sólidos. Só que esses sólidos estão representados em escala, são sólidos semelhantes, são cilindros semelhantes. Então, com isso, apesar do mais escuro estar representando o dobro, pouco mais do que o dobro do mais claro, o volume do sólido é muito maior. Então, visualmente, a pessoa fica com uma impressão de que esse valor é muito maior do que o outro. E são coisas que é importante que a gente possa ensinar os alunos a apreciar e a criticar. Tá? Muito bem. Eu não vou ter tempo de cobrir aqui todas as representações de dado, fazer uma passagem aqui, rápida. uma forma importante aqui de representação de dados ocorre quando você tem que você tem um conjunto de dados numéricos, mas quer representá-los, quer converter esses dados para uma forma qualitativa, em geral, ordenada, que te permita ter uma noção da distribuição desses dados. A gente faz tipicamente isso com notas. Então, isso aqui foi feito com uma das provas que eu mostrei lá no início. Produzimos para cada uma das classes que representam variações de um ponto aqui da nota as frequências e aí construímos essas representações que são usuais chamadas histogramas. Então, como é que o histograma funciona? Em cada uma dessas classes, a área deve ser proporcional à frequência observada naquela classe. A área. Isso é importante porque se você tiver classes que forem mais largas do que outras, não é a altura. aqui, como todas as classes têm a mesma largura, falar que é proporcional à área ou falar que é proporcional à altura, dá no mesmo. Mas, se as larguras, os comprimentos dessas classes fossem diferentes, não dá no mesmo e o correto é fazer proporcional à área. Uma outra forma de representação é o chamado polígono de frequências, que corresponde à representação que você obtém pegando uma poligonal que passa pelos topos dos retângulos correspondentes a cada classe. Isso aqui é bastante conhecido. Já os chamados gráficos de dispersão são menos conhecidos, menos explorados. São extremamente úteis para a gente entender como é que duas grandezas, como duas variáveis, se relacionam. Então, por exemplo, aqui, foi, esse gráfico representa as notas dos alunos nas duas provas, em funções e combinatória. Então, esse tipo de gráfico, ele nos apoia a ver só na observação a responder a pergunta se essas notas estão de alguma maneira associadas entre si. A resposta sim, porque se a gente olhar aqui, a maior parte desses dados estão expostos ao longo aqui dessa direção. então, normalmente, uma boa nota numa disciplina fez corresponder uma boa nota na outra, embora haja exceções. Tem gente que foi muito bem uma, muito mal na outra, mas o gráfico de dispersão nos ajuda a entender essa relação. Outra coisa que eu queria falar são as chamadas medidas de tendência central, que são as mais importantes, são a média aritmética das informações e a mediana. Tem também a moda, que é a classe ou observação para a qual a gente teve a maior frequência, até o maior número de observações, mas ela, de fato, não é, na maior parte dos casos, tão importante em termos de trabalhar com resumo de informação como a média e a mediana. O que vocês usam mais? Se vocês têm uma coleção de números para examinar, por exemplo, se vocês têm que examinar a média, como é que os alunos se deram em uma determinada prova, o que vocês preferem utilizar como medida de tendência central, a média ou a mediana? Então, a nossa cultura é usar a média. Quase sempre é isso que a gente faz. Então, os alunos foram bem ou mal, não sei, vou calcular a média deles. até porque a média é o instrumento também que, em geral, é utilizado para o desempenho individual. Então, você passou de ano ou não? Não sei, vou calcular a sua média. Então, a média, a gente tem mais, culturalmente, a gente usa mais a média do que a mediana. Mas, a mediana tem algumas vantagens em relação à média. Alguém consegue defender por que que, em certos casos, o uso da mediana nos dá mais a respeito da tendência central de uma distribuição do que a média? A mediana acontece, de fato, não é? A gente está mais próximo de uma Não, a resposta foi porque a mediana acontece de fato. Não, quer dizer, para começar, qual é a definição de mediana de uma coleção? Valor central. Ah, então, eu tenho três, vou botar o ordenado aqui para facilitar a nossa vida, sete, oito, nove, nove, tenho essas notas aqui. Então, qual é a mediana? Pois é, se vocês forem procurar um livro, por exemplo, de probabilidade, estatística de nível superior, ele provavelmente vai definir a mediana como sendo uma observação que tem a seguinte propriedade, o número de observações que são menores ou iguais a ela é pelo menos a metade. E o número de observações que são maiores ou iguais a ela é também pelo menos a metade. Então, se você pegar um caso fácil aqui. Então, nesse caso aqui, só tem um número que tem essa propriedade. Porque, se você pega os sete, são sete observações no total. Quantas observações são maiores ou iguais a sete? Quatro. Quantas observações são menores ou iguais a sete? Quatro. Então, sete satisfaz a essa condição. Nove satisfaz? Não, porque o número de observações maiores ou iguais a nove é apenas três, que não é a metade. Cinco satisfaz? Não. Então, sete aqui é a única mediana. Se você tem três, quatro, sete, oito, nove, pergunto se o sete satisfaz a essa condição. Quantas são as observações? São seis no total. Quantas são menores ou iguais a sete? Três, pelo menos a metade. Quantas são maiores ou iguais a sete? Quatro, pelo menos a metade. sete satisfaz a essa definição. E o oito? Também. E qualquer número entre sete e oito também? Também. Se pegar sete e meio, por exemplo, existe três observações maiores ou iguais a sete e meio e três observações menores ou iguais a sete e meio. Então, em textos mais sofisticados de probabilidade e estatística, normalmente se define mediana como qualquer número que esteja nesse intervalo de sete a oito. Porque qualquer número que esteja nesse intervalo de sete a oito tem essa propriedade. Por que se faz isso? Porque você quer fazer uma definição que vai servir também quando você está falando de distribuições contínuas de probabilidade. Então, essa definição serve para todas as situações. Normalmente, na escola, o que a gente faz é eleger sempre uma mediana. Então, quando a gente tem um número ímpar de observações, não há dúvida, porque a observação central é a única que satisfaz isso. Quando eu tenho um número par de observações, eu vou ter um intervalo e aí a gente elege o ponto médio desse intervalo, que é o sete e meio como sendo a mediana. Não está errado isso não, acho que está apropriado, mas é possível que vocês vejam em outros contextos isso que eu acabei de falar, de qualquer número do intervalo sete e oito é uma mediana. E aí o sete e meio é uma delas. e é o que a gente adota na escola de ensino básico que está ok. Só quis esclarecer que às vezes vocês podem encontrar essa terminologia. Independente dos valores externos a mediana no caso daquele segundo exemplo sempre será o sete. Mesmo se fosse dois, dois... Pois é. Pois é. Você está defendendo a mediana, é isso? Não. Não. Pois é, mas é isso que faz o que ele falou lá, essa propriedade que a mediana tem, é o que faz com que a gente muitas vezes utilize a mediana. Porque ela não é afetada pelas variações mais extremas desse conjunto de dados. Então imagine, vamos pegar dados um pouquinho diferentes aqui. então digamos que você tenha essas observações. Um, cinco, cinco, sete, nove, dez, dez. Então, claramente, esse aluno que está aqui é um aluno que não é completamente diferente aqui do resto da turma. tá? Então, se você for calcular a média dessa turma, imagina uma turma maior, e é claro que a gente pode exagerar mais esse efeito, essa média é muito afetada pelo desempenho extremo desses alunos. tá? Então, a mediana tem a vantagem ou desvantagem, tem a característica, melhor dizendo, tá? De ser razoavelmente inatingida, a variação dela é pequena, quando você tem observações muito extremas. e é muito comum acontecer isso em levantamentos estatísticos. Os casos extremos, seja para um lado, seja para o outro, você não está tão interessado assim em examinar. Então, a mediana tem essa característica. Então, não estou dizendo que é melhor ou pior do que a média, mas ela tem essa característica. Tá? Então, vamos fazer aqui um, aqui nas notas, está definido como é usual, separadamente para n-par e n-impa, tá? Mas tem duas coisas aí sobre a mediana. A primeira é que além dessa característica que eu falei da estabilidade da mediana, ela é mais geral do que a média porque faz sentido você falar em mediana mesmo quando você tem variáveis que não são numéricas, desde que elas possam ser ordenadas. Então, lembra lá do caso do político ali? Eu tinha 24 que acharam ele péssimo, 21 que acharam ele ruim, 5 regular, 19 bom, ótimo, 12. Tem como eu obter um desempenho médio desse político? como é que se eu perguntar qual é o desempenho médio desse político? Eu podia fazer o seguinte, ah, vou fazer o seguinte, vou dar uma nota numérica correspondente a cada uma dessas classes. Se ele foi péssimo, eu vou atribuir o valor 1. Se ele foi ruim, eu vou atribuir o valor 2 e assim por diante. Aí, você consegue obter uma nota numérica. mas isso aí é uma atribuição de números que não necessariamente corresponde à gradação das respostas das pessoas. É um tanto arbitrário. Então, num caso como esse, a medida de tendência central adequada é a mediana, porque a mediana você continua podendo fazer. Porque quantas são as observações ali? Então, observem que eu coloquei ali para cada uma dessas classes ordenadas a frequência e a chamada frequência acumulada, que vai medindo quantas pessoas eu tenho que responderam coisas que são iguais ou piores do que a classe em que eu estou. Todo mundo entendeu como é que é feita a última coluna. 45 é 24 mais 21. O 50 é 45 mais 5. E assim por diante. Então, com isso eu descubro que as minhas observações são 81. Se as minhas observações são 81, e se eu colocá-las em ordem, então vou ter 24 tésimos, 21 ruins, etc. Para eu calcular a mediana, basta eu descobrir onde cai a observação de número, numa coleção de 81 observações, a mediana é ordenadas, a mediana está em que número? 40 e? Qual é a observação do meio? 41. Que vai ter 40 antes e vai ter 40 depois. É a observação de número 41. mas em que classe vai estar a... Ah, está escrito 42 ali, né? Ah, porque está errado. Acontece. Felizmente, deu no mesmo, né? Porque em que classe essa observação vai estar? Essa classe em que você chegou à observação de número 41 foi quando você passou de 24 para 45. Tá? Mas é nessa classe. tá? Então, se você tivesse que resumir o que esse público acha desse político, ele acha que ele é ruim. Tá? Está nessa classe. Então, a mediana tem essa vantagem. Então, vamos fazer aqui um problema que... um exercício aqui que eu acho bastante interessante a respeito dessas medidas de tendência central. eu queria que vocês pensassem aqui nesse problema de número 13. você teve 100 candidatos aprovados num concurso. Aí, na turma A ficaram 50 alunos de melhor nota e os demais colocados na turma B. E aí você calculou a média que as duas turmas obtiveram no concurso. aí você resolveu transferir o aluno com melhor nota da turma B para a turma A. Para facilitar, vamos supor que essas 100 notas foram todas diferentes. E a pergunta é o que acontece quando você transfere o aluno de melhor nota da turma B para a turma A. O que acontece com as médias das duas turmas? Dá para dizer alguma coisa? estou supondo que são todas diferentes, senão tem casos que a gente teria que examinar. Qual é o diagnóstico de vocês? O que vocês acham? Porque eu acho esse problema interessante, porque a primeira vez que eu vi essa situação, eu achei que tinha algo de inesperado aqui. Porque se você passa, se algo passa de um lado para o outro e um lado aumenta, é de esperar que o outro diminua. Mas todo mundo viu que não é o que acontece aqui? Qual é o diagnóstico aqui nosso? As duas diminuem, tanto a da turma A quanto a da turma B diminui. Por quê? A propriedade que a gente está usando aqui é que se você tem uma coleção de números, isso é uma propriedade da média. Então, você tem que é uma média é igual a x1 mais x2 mais xn dividido por n. E aí, a gente tem que m' é a mesma média com a inclusão de uma pessoa a mais. Então, se você inclui uma pessoa a mais, a nossa média pode aumentar ou diminuir. Mas se essa pessoa tem um valor que é menor do que todas as outras observações, então, na hora que você inclui essa pessoa, essa média vai diminuir. para fazer essa constatação, basta subtrair essas duas expressões que que a gente vai poder... Então, vamos fazer isso aqui, porque isso não é palpite, isso aqui tem... Então, vou fazer m menos m'', então, estou supondo que xn mais 1 é menor do que cada um dos dados originais, ele é menor do que todos. Então, quando você faz m menos m'', o que que isso vai dar? Vou colocar um denominador comum n mais 1 n, certo? E aí vai ficar n mais 1 x1 mais xn menos n x1 mais xn mais xn mais 1 então, o que que vai acontecer? O n xn, o n vezes essa soma vai cancelar com n vezes essa soma. Então, o que que sobra aqui dessa história? O denominador é o mesmo, mas vai sobrar vai sobrar isso que está aqui, certo? Soma x1 mais xn menos n vezes xn mais 1 que eu posso escrever colocando cada xn mais 1 junto com um desses aqui, ou seja, escrever desse modo. certo? Então, eu tenho n parcelas iguais a xn mais 1. Então, dei uma parcela para cada um daquelas observações, escrevi como essa soma de diferença. é o que acontece, cada uma dessas coisas é maior do que zero. Então, o que eu estou fazendo é demonstrando algebricamente algo que é completamente evidente intuitivamente. Se eu tenho uma coleção de números acrescendo um menor, a média cai. Mas, para demonstrar esses fatos, tem que fazer o óbvio, quer dizer, subtrair as duas médias e mostrar que essa diferença é positiva. ou seja, quando eu passei esse cara para cá, essa média caiu. Porque entrou um cara que era pior do que todo mundo. E o que aconteceu com a turma B? Saiu o cara que era o melhor. Então, caiu também. Ou seja, a gente conseguiu piorar a média das duas turmas com essa modificação. Tá? É claro, tá? Os resultados mostram isso, mas é um pouco surpreendente aí à primeira vista. Tá? As outras medidas as outras medidas que são relevantes também, além das medidas de tendência central, são chamadas medidas de dispersão. tá? Então, medidas de dispersão são medidas que procuram informar quão espalhados estão os dados em uma certa coleção. Então, qual é a ideia básica? para as medidas de dispersão? Então, a ideia é a gente fazer uma média dos desvios em relação à média. ou seja, a ideia básica é essa aqui. Pego cada observação, calculo qual é o seu desvio em relação à média, qual é a diferença entre a sua observação e a média. faço isso com x1 menos x barra, x2 menos x barra, xn menos x barra. Ótimo. Está aqui os desvios. aí o que eu faço com isso? Ah, ideia brilhante. Vou achar as médias desses desvios. Está razoável? Já que eu quero achar qual vai ser a minha dispersão, eu vou dizer quanto é que cada observação está afastada da média e vou calcular a média dos desvios. Mas a fórmula que está ali é bem mais complicada do que essa. Por quê? Porque a gente gosta de complicar? Por que que eu não defino dispersão calculando simplesmente a média dos desvios? Hã? Hã? Vai dar zero. Isso aqui é igual a zero. O que que é isso aqui? Isso aqui é a soma menos n vezes a média aritmética. Mas o que que é a média aritmética? É a soma dividida por n. Então isso é sempre igual a zero. Você pega qualquer conjunto de observações e calcula a média dos desvios em relação à média da zero. Então não é útil fazer isso. Então tem duas alternativas. Uma alternativa é usar o chamado desvio absoluto médio. ou seja no lugar de considerar essas diferenças como estão pega as diferenças em módulo em valor absoluto. Ah, essa sim. Essa é uma boa medida de desvio. Parece mais simples do que aquela. A outra é o chamado desvio padrão. Então, como é que é o desvio padrão? Para evitar esse fenômeno aqui de se anular e portanto não me dar nenhuma informação útil, eu pego esses desvios elevados ao quadrado. divido por n. Pois bem. Então, primeiro, não é isso que a gente faz. A fórmula que está aqui tem uma raiz quadrada aqui. Então, a primeira coisa é por que a gente coloca a raiz quadrada? Isso que está aqui dentro tem um nome. Isso que está aqui dentro é chamada variância das observações. Mas a gente prefere normalmente ao analisar um conjunto de dados melhor olhar para o desvio padrão. Por quê? Quem me responde por que é melhor extrair essa raiz quadrada? Uma das coisas é por causa das unidades envolvidas. Imagine que a gente está falando de alturas em centímetros. Então, quando você eleva essas coisas ao quadrado aqui, calcula essa média, o resultado que você vai ter vai ser centímetro ao quadrado, que não tem nada a ver com a altura. Então, esse número que você vai obter, é difícil você dizer se é pequeno, se é grande, o que ele representa. Quando você extrai a raiz quadrada, você restaura a dimensionalidade original. Você vai ter uma coisa que vai ter a mesma dimensão do que você tinha antes. Então, se for dinheiro, em vez de trabalhar com reais ao quadrado, que ninguém sabe o que significa, vai trabalhar com reais. Por isso que, em geral, a gente usa o desvio padrão, porque é mais fácil de interpretar. E traduz a mesma informação que a variância, só que o desvio padrão é mais fácil de interpretar. E outra coisa, por que a gente usa o desvio padrão e não o desvio absoluto médio? Não é que não se use, usa pouco o desvio absoluto médio. Por quê? Resposta, porque ninguém merece trabalhar com módulo. Trabalhar com módulo é complicado, é difícil fazer conta, é difícil de você ter resultados. Trabalhar com soma de quadrados, dá para a gente fazer as contas de maneira mais simpática, de ter mais resultado. Então, é uma coisa bem pragmática. Se trabalha mais com o desvio padrão, porque é muito mais fácil manipular somas de quadrados do que somas de valores absolutos. Ok? Muito bem. Então, fica um convite para vocês lerem esse material e hoje à tarde a gente vai trabalhar com exercícios, principalmente do Enem a esse respeito e o Dion quer que vocês fiquem aqui para tirar foto, não é isso? Tchau, gente. Aplausos Aplausos Aplausos